Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast na frequência HA com o tema Meu Filho Tem Câncer E Agora um programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas hoje o tema é espiritualidade no tratamento oncológico Para muitas pessoas a espiritualidade, a fé e a religiosidade são muito importantes no enfrentamento do câncer Para isso estamos aqui com o nosso capelão, o padre Túlio Gambarato e a nossa psicóloga, Érica Sejam muito bem-vindos Obrigado, obrigada Bom, hoje é o nosso programa de encerramento desse podcast então a gente tinha um tema melhor para finalizar com a espiritualidade e a fé Esse tema foi abordado um pouquinho em cada um dos programas que a gente já falou aqui Então às vezes um profissional trazia um pouco disso Às vezes a gente teve pacientes também aqui e em algum momento eles falavam da fé, da religião, espiritualidade Vocês podiam começar para a gente explicando a diferença entre esses conceitos? Sim, primeiramente é uma alegria participar do teu programa É uma alegria poder falar dessa temática que eu amo muito É um trabalho que eu realizo e eu me sinto realizado como padre sendo capelão hospitalar A espiritualidade e a religiosidade ela na verdade o que a gente precisa é entender que o que diferencia e o que os torna semelhantes o que diferencia é que a espiritualidade ela é a capacidade de fazer uma vinculação com o sagrado mas sem ali uma, como que eu posso dizer uma instituição uma instituição que vai apresentar ritos, doutrinas vai apresentar ali uma comunidade onde tem todo um conteúdo que eles precisam viver A religiosidade ela tem tudo isso então a pessoa que vive uma religião ela frequenta uma religião ela vai ter este encontro com o sagrado através ali do rito de uma missa do rito de um culto ou dependendo de qual for a religião que ela segue já a espiritualidade a pessoa ela faz o contato com Deus através da natureza às vezes o que ela denomina Deus não é o Deus criador ela tem um olhar para o cosmos então ambas a religiosidade dentro da religiosidade tem espiritualidade mas dentro da espiritualidade não tem a religiosidade então é isso que a gente precisa entender de acordo com o censo que foi feito 84% das pessoas elas se denominam religiosas então é um número pequeno ainda de pessoas que tem espiritualidade sem religiosidade é um número maior que tem religiosidade e aí dentro da religiosidade já existe a espiritualidade e é muito comum a gente ver essas confusões aí de conceitos principalmente quando a gente fala assim olha a gente tem um padre aqui na instituição e às vezes a pessoa então são conceitos que se complementam é que o capelão hospitalar é até muito importante por mais que seja um padre ou às vezes um pastor o nosso trabalho ele vai além de apresentar a religião no entanto eu faço orações com pessoas que não são católicas e eles aceitam e aceitam muito bem porque o rito ali que nós vivenciamos, rezamos ou oramos ele na verdade é a possibilidade de fazer este encontro com Deus através da oração então sendo pastor, sendo padre ou sendo qualquer outro líder religioso isso é muito importante porque a gente percebe o que é uma das coisas que eu vejo que é muito importante existe uma pesquisa que comprovou que as pessoas nos momentos mais difíceis elas têm a tendência de buscar a Deus e quando nós falamos de oncologia nós estamos falando de um momento difícil então foi feita essa pesquisa e fizeram alguns foi percebido que quando aconteceu o furacão Catrina então naquela região do furacão Catrina as pessoas elas tiveram uma busca por Deus maior quando aconteceu o atentado do World Trade Center no 11 de setembro também uma busca maior podemos fazer algo recente que foi a pandemia então assim, existe nos momentos de de grande dificuldade existe uma tendência muito grande de buscar em Deus respostas, auxílio e conforto então acho que a oncologia a internação o tratamento oncológico é perceptível uma busca muito grande e a gente abordou isso em um outro programa padre também com a questão ao profissional da psicologia muitas vezes as pessoas procuram cuidar da saúde mental ou se deixam cuidar por um profissional da saúde mental neste momento de fragilidade então isso que o padre trouxe Érica da questão da busca né por Deus nesses períodos também você sente que acontece com a psicologia? ela não trabalha com a espiritualidade ela vai trabalhar com essa espiritualidade através do que o paciente vai nos trazer o que essa família nos traz então a gente vai trabalhar de acordo com o que ela tem saúde mental para lidar com essa espiritualidade como ela lida como tem sido como ela vivenciou esse momento desse diagnóstico e como essa espiritualidade vai auxiliar ela de uma forma positiva e como isso vai dependendo do tratamento se isso vai se manter positivo ou não porque muitas pessoas vão mudando conforme o tratamento às vezes vem com uma resposta mais negativa de como isso aconteceu comigo porque que Deus traz muitas essas perguntas porque que Deus deixou isso acontecer comigo e ao longo do tratamento isso também pode ser mudado mesmo com essas questões ela vai buscando já na sua fé na sua crença algo que vai vai reconfortando essas pessoas então isso vai se moldando ao longo do tratamento a gente vê umas mudanças também não é padre? é a gente conversou sobre isso em um outro programa da importância da equipe multidisciplinar em diferentes fases do tratamento né quando a Erika comentou agora né quando acaba de receber o diagnóstico depois durante os efeitos que o tratamento tem depois né com a possibilidade de cura ou de uma recaída ou de uma progressão então a gente vê esses profissionais a gente falou muito da importância da equipe multiprofissional em cada etapa padre é esse trabalho né do capelão nessas diferentes etapas como que o senhor vê isso dentro de um hospital que trata crianças com câncer? sim até só pegar um pouquinho desse gancho né que vocês estavam falando acho que é também importante a gente poder falar para o pessoal de casa que a espiritualidade né trabalhar a espiritualidade não é algo que é do poder do capelão em si né é lógico que o capelão o líder religioso ele vai se apropriar mas a abordagem né o abordar a temática da espiritualidade ela pode ser feita por qualquer profissional da saúde né e é interessante que até tem um curso de pós-graduação da psico-oncologia aqui da fascismo e eu dei um módulo falando sobre a espiritualidade né como fazer essa abordagem porque numa outra pesquisa que foi feita mais de 80% dos pacientes eles colocaram que ele acha importante a a espiritualidade no seu tratamento de saúde e perguntaram se ele gostaria de ser abordado pela equipe ou não sobre essa temática e mais de 80% disse que gostaria de ter sido abordado por um médico por um enfermeiro por um psicólogo a grande dificuldade está assim como abordar como abordar né por quê porque existe um limite né onde será que eu estou saindo do meu papel meu papel de médico meu papel de psicólogo meu papel de enfermeiro e entrando num outro papel e o ponto eu falo assim é sempre aquele cuidado né o que a Érica disse é bem claro a gente não impõe a gente a gente capta né do paciente até tem formas de abordagem um é através do fica né que é onde você questiona a fé da do paciente se ele tem fé se ele tem ele acredita em algo o quanto que essa fé ali mobiliza na vida dele né tem poder na vida dele se ele tem uma questão de uma pertença numa comunidade religiosa ou não e se ele gostaria de que aquilo também entrasse no tratamento né então esse questionário chama questionário fica né por quê porque a partir daí a gente pode utilizar uma nova ferramenta então até então está sendo usado ali o instrumental da medicina da medicação dos 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 da psicologia da saúde mental mas aí você pode entrar com essa nova ferramenta que é a espiritualidade e que é e que tem é cientificamente comprovado que quando o paciente ele tem ali uma 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 espiritualidade uma religiosidade a sua internação ela é menor são vários benefícios que traz né então acho que isso é muito importante pra gente poder deixar claro pras pessoas né eu falo assim e o hospital de amor eu falo que ele é um diferencial porque quando nós olhamos pros hospitais no exterior né nós vamos ver muitos hospitais que o o capelão ele é contratado mesmo do hospital no Brasil nós não temos isso nós temos uma lei que regulamenta a a a pertença do capelão ali ao hospital mas não não nós não temos ali é uma abertura muito grande nos hospitais e eu falo que o hospital de de amor ele tem foi assim muito pioneiro nisso porque o Henrique nos ficou lá fora sim né e eu trabalho somente dentro do hospital para o hospital então aí trazer a realidade do câncer infanto juvenil aí eu vou ter que falar da minha do meu da minha humanidade eu falo que é a parte mais desafiadora né eu trabalho você já está respondendo minha outra pergunta é desafiador padre é desafiador eu trabalho no adulto e no no infanto juvenil é é muito mais desafiador o infanto juvenil né por que que é muito mais desafiador porque às vezes assim talvez para as pessoas em casa não vão entender mas é é muito mais perceptível no no infanto juvenil a dor dos pais né a gente acha que é a criança que está ali num sofrimento e às vezes a criança ainda mais no nosso hospital que é lindo quem né não sei se vai ter imagens que passa aí né mas assim é lindo ele é lúdico as crianças elas têm distração recreação né tem lanchinho elas gostam de uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum né as crianças elas não querem ir embora querem ficar dentro do hospital elas né vão para o ambulatório né na hora que tem que ir embora elas choram já vi então e a criança quando ela está em tratamento se ela está sem dor ela está super bem mas os pais é uma fragilidade né porque a criança é o nosso sonho é o sonho daquela família é a minha continuidade e quando é cometida por uma doença isso vai a minha criança ideal que é aquela que vai perpetuar aquela que vai realizar os sonhos ela está me comprometendo o meu próprio sonho então isso traz essa fragilidade para os pais e é muito difícil lidar com isso como diz a criança ela é mais fantasia né ela compreende que ela está doente mas ela não tem a dimensão do que isso se ela não estiver com dor hoje eu não acordei bem está tudo certo Érica pegando esse gancho né ela não tem a dimensão mas ela é curiosa sim vocês já passaram por alguma situação delicada de a criança fazer alguma pergunta por exemplo para o padre mesmo ou para você por que isso porque é mais comum a gente escutar dos pais mas e da criança você já foi surpreendido por alguma pergunta assim já que é desafiador meu Deus essa eu fiquei sem saída já já o que eu acho assim a criança ela tem uma facilidade ela tem uma facilidade maior ainda com a espiritualidade do que o adolescente o que eu percebo é que o adolescente ele acaba desenvolvendo um pouquinho mais de revolta e rebeldia com Deus com o sagrado ele a criança ela não tem quando a gente pega ela ainda não tem tanto a noção da doença em si da morte em si ela ainda está acostumada com aquilo que o bonequinho ali morre mas ele volta a viver com a fantasia isso ele fica ali então assim é mais fácil só que assim eu já tive situações de perguntar mas por que que eu estou com câncer por que que Deus não me cura por que que se eu estou pedindo tanto por que que Deus não me cura quando a gente traz essa pergunta para o campo do adulto existe uma facilidade maior de de tentar explicar principalmente quando nós usamos os textos bíblicos né agora quando nós vamos para a criança a gente tem que entrar num campo lúdico né e é uma fala onde nós precisamos manter nela acesa a chama da esperança né ela precisa ainda continuar com essa esperança então assim a gente eu já me vi em algumas saias justas né eu falo que na hora é o Espírito Santo mesmo que vem e consegue ali trazer uma palavra que vai fazer com que aquela criança ela não rompa o vínculo com Deus porque tem isso né às vezes ela vai romper Deus não é tão bom porque se Deus fosse bom eu não estaria aqui e às vezes ela também pode ter escutado isso de alguém né às vezes a própria família traz esses questionamentos e aí passa para a própria criança e eu acho que cabe a nós da psicologia deixar com que ela traga essas angústias né o porquê que ela está se sentindo assim eu sempre devolvo porquê que você acha isso porquê como a gente como a gente vai construir esse pensamento junto porquê que você acha que Deus não está te abençoando como que você acha e ela vai me trazendo através das respostas a gente vai criando juntas caminhos para que ela não perca essa fé né olha mas e outras situações aconteceu da mesma forma a gente passa por momentos na vida hoje está muito difícil mas e amanhã será que a gente não pode ver uma melhora sempre trazendo de uma forma lúdica que ela possa compreender e trazer para ela essa esperança de que o tratamento ele tem um final né a gente está no começo a gente está começando a entender ele ainda de uma forma que ela compreenda sempre falando de uma forma as crianças muito pequenas tem uma forma de entender as maiores tem outras e os adolescentes tem outras então abordar de forma com que eles compreendam de acordo com a sua faixa etária e eu falo assim sempre ajudando a ver o todo né e isso é muito comum no adulto também porque diante do problema a gente tem a tendência de só enxergar o problema mas não enxerga ó mas apareceu o problema mas nossa eu estou no melhor hospital do Brasil nossa eu estou apareceu o problema mas olha a consulta foi tão rápida mostrar outros caminhos e aí eu sempre tento trazer o que esse Deus que cuida né a nossa fantasia muitas vezes é é querer uma vida sem dor sem sofrimento sem problema e não existe não existe eu sempre falo a nossa vida o mundo ele foi criado muito na dualidade né até no casamento isso é muito claro né você promete na alegria na tristeza na saúde na doença ou seja a dualidade do viver e às vezes a gente às vezes não nós temos a tendência de querer só o bom da vida mas a gente tem o bom mas a gente também tem a parte que que entram as dores né e para uma criança entender isso é muito difícil no campo do adulto a gente tem uma facilidade então com a criança você vai construindo né dessa forma mais lúdica né e às vezes eu falo assim vai entender a gente precisa falar sobre o morrer uma criança eu falo eu já eu falo o meu maior desafio quanto a você é desafiador para mim é até porque quando eu comecei a trabalhar na instituição o primeiro óbito que eu estava ali foi de uma criança e para mim eu acho que eu tinha um mês de casa meu Deus um mês e aí eu fui chamado para visitar uma menininha tinha aproximadamente uns oito aninhos uma princesinha e quando eu cheguei ela era um caso de fim de vida e eu lembro que os pais eram japoneses né e ali a gente começou a fazer oração tudo de repente quando eu olho eu vi que a boquinha dela ficou roxa e aí na hora que eu tive aquela sensação eu falo até me arrepio né eu eu percebi que ela não estava respirando e eu terminei a oração e o pai falou assim eu acho que ela morreu eu falei calma porque eu já imaginei que ele fosse se desesperar assim e eu só ali apertei o botãozinho a médica veio e a gente falou olha eu acho que ela partiu e aí a médica veio viu colocou o estetoscópio para ouvir o coraçãozinho colocou né ali foi ver os sinais a médica só olhou para a gente e fez assim e saiu na hora que ela foi sair eu falei meu Deus por que ela está saindo não me deixa aqui sozinho porque foi o primeiro momento e ali eu falei para eles calma né e aí o pai e a mãe teve um choro assim até muito contido para mim foi uma experiência de Deus mesmo e eles falaram assim padre o fato dela partir nesse momento que o senhor estava aqui foi o sinal de que foi Deus mesmo que levou para junto dele então a gente aceitou aquilo fala assim foi uma coisa que me marcou eles te confortaram né e o quanto a espiritualidade naquele momento foi importante né o ter ali o capelão naquele momento foi importante porque a espiritualidade fez com que ele estivesse ali ó não foi o morrer do fim mas foi Deus que a levou né então uma história assim que me marcou e que eu falo naquele dia eu pude entender acho que tinha um mês de casa o tamanho da minha responsabilidade como capelão no hospital e esse é um desafio né particular porque a gente falou muito aqui em alguns programas com alguns profissionais de uma capacitação né é muito delicado a gente tem uma capacitação técnica né e para alguns momentos de conversas difíceis então nós enquanto profissionais nós temos essa né facilidade sim porque nós somos capacitados a gente busca tem pós-graduação mas isso que o padre trouxe agora não tem capacitação nenhuma né é é o preparo mesmo e quando eu vi a médica saindo porque eu imaginei assim ela vai agora e a médica só que eu entendi né a médica falou não não tem melhor que o padre para estar aqui só que era também hoje já já tem um um domínio maior né eu já tenho nove anos em março do ano que vem eu completo dez anos de fundação né então eu acho que é diferente mas o o que é belo a gente poder enxergar o quanto que a espiritualidade a religiosidade traz um alívio da dor né eu acho que esse é o ponto principal né da gente olhar para os nossos pais além de trazer alívio ela traz força a espiritualidade ela gera emoções positivas porque ela ela gera a esperança né a confiança esperar o bom esperar em Deus né e o quanto acreditar no milagre faz com que todos continuem a lutar porque é muito difícil principalmente quando o paciente está ali né em tratamento e vem uma notícia ruim olha né uma recidiva olha ao invés de diminuir aumentou e às vezes eles se sentem sem forças onde que vem a força na fé na espiritualidade na oração então acho que isso é é muito determinante mesmo e é por isso que eu falo a gente é fazer esse uso por todos os profissionais e a minha maior alegria é toda hora meu celular padre vem visitar fulano né e de repente olha é um médico de repente é um enfermeiro de repente é um psicólogo todos solicitando porque já entenderam né eu falo que lá atrás tinha acho que uma dificuldade de até uma resistência né pra que pra que vai ter padre aqui vai mudar em que hoje já não já tento não ajuda ajuda e linkar também né tipo a gente falou de quebrar muitos tabus aqui ao longo da história da oncologia pediátrica então assim chama o psicólogo só na hora que está acontecendo alguma coisa chama o padre sonora e não né isso tem como a gente trazer isso com mais leveza durante todo o processo é possível nutrir essa espiritualidade como a gente pode fazer com que ela esteja sempre presente padre com os outros profissionais de repente um profissional como ele pode fazer com que a família consiga nutrir essa espiritualidade olha eu falo assim até mesmo aqui dentro do hospital nós temos um trabalho de celebrações de missas nós temos eu tenho um programa que é transmitido pelo próprio youtube do hospital que chama cuidados pra acalmar a alma é as próprias visitas né que são visitas elas não são não é uma visita única e nessas situações não é toda semana tem um agente da pastoral da saúde que passa no quarto olha temos um capelão gostaria de receber uma visita aí eu vou brinco um pouquinho com as crianças né a gente tem ali um momentinho de orar de pedir e eu faço muito isso eu brinco assim então agora é a hora de fazer o pedido pro papai do céu o que a gente vai pedir pro papai do céu e as vezes a gente é surpreendido pra ver como que a criança muitas vezes ela não faz tanto esse contato aí uma vez olha então agora vamos fazer um pedido pro papai do céu o que a gente vai pedir eu quero um caminhão sim é muito isso mesmo não é sim então vamos pedir um caminhão pro papai do céu mas vamos pedir também pro papai do céu cuidar da sua saúde ficar forte pra poder ir pra casa né ficar com o irmãozinho então assim a nutrição ela vem disso a nutrição ela vem da oração do apoio da palavra acho que dessa dessa conversa né desse e eu falo que é uma nutrição que a gente faz até mesmo com a equipe porque várias situações a equipe o chefe a gerência do setor fala padre vem fazer uma oração com a gente né e essa oração é pra que ó pra nos abastecer né pra abastecer pra aumentar nossa fé aumentar nossa confiança porque fala os pacientes precisam muito mas a equipe precisa demais né como psicóloga também consegue enxergar tudo isso né Érica eu acho que é isso mesmo a gente entender o que que é importante naquele momento pra aquela família muitas vezes ela vai porque a gente tem um vínculo diário né eu visito os quartos faço a busca ativa e acompanho esses pacientes e as famílias então muitas vezes eles trazem essa necessidade então a gente vai trabalhar com isso você gostaria que viesse aqui um padre hoje aí eu preciso eu tô sentindo falta então a gente saber identificar aquilo que ele tá precisando pra poder nesse momento tá suprindo essa necessidade de tá se conectando com algo superior que é a religiosidade e aí a gente encontra várias religiões né padre dentro e aí muitas vezes é uma oração não precisa ser específica da sua própria religião ela precisa daquela de alguém que esteja no momento então você aceita que vem alguém ah eu quero fulano às vezes especifica ou não eu só queria que viesse alguém aqui e aí vem vem de encontro com aquilo que o padre falou né porque às vezes o paciente ele só precisa que alguém pergunte pra ele é a abordagem a abordagem é porque às vezes ele não vai esperar que ele né que o médico vai abordar né e tem situações que às vezes eles vão lá na minha sala prum porque eu também faço essa parte de orientação de atendimento onde eles vão chorar vão muitas vezes tem a gente até chegou a falar só dar uma pincelada da parte negativa né onde eles fazem um contato com a religião de forma negativa que é assim eu estou doente porque Deus está me castigando então vem que eu quero confessar muito comum os pecados e aí eu tenho que fazer todo um trabalho de falar olha Deus não castiga os pais puxam muito isso né mas ó que bom que você está aproveitando essa oportunidade para poder se tornar uma pessoa melhor ótimo e eu sempre falo olha aqui você não veio somente para ser curado você não veio só buscar coisas você veio aqui para ser transformado é para você sair daqui uma pessoa melhor eu uso muito esse ponto use da tua experiência em Barretos para você voltar para a sua cidade para a sua família uma pessoa melhor não é só a cura né então mas por que porque eu estou tentando né mudar essa esse olhar negativo né então já tivemos caso de um paciente que fala não eu não vou tomar medicação nenhuma porque Deus vai me curar e aí então olha o negativo né e fala então Deus não criou os homens não doutou de inteligência através dos homens não veio a ciência a ciência não teve a medicina a medicina então vem de Deus e Deus não pode Deus pode Ele quer te curar mas Ele também te cura através da medicina não é às vezes a pessoa ela quer ela tem aquela cura mágica e eu falo não a cura é o processo a cura é numa caminhada né através da tua parte e aí eu uso alguns textos textos bíblicos que fala sobre isso né que precisou da parte da da nossa parte e não da parte né da parte de Deus então vamos fazer o seguinte a gente faz você vai fazer a tua parte o médico vai fazer a dele e Deus vai fazer a dele se todos nós fizermos a nossa parte vai dar certo agora você querer só que Deus faça então é tentar tirá-lo do do negativo para ir para um olhar diferente e tem muita gente que tem um olhar negativo faz uma experiência negativa da fé agora só também um outro ponto o nosso hospital ele tem uma capelania que tem um padre mas a a nossa capelania ela é aberta para todas as religiões então se a pessoa ela é evangélica da presbiteriana nós temos um pastor que nós ligamos da presbiteriana e fala olha tem um fiel da tua igreja pode mandar alguém para visitá-lo tem é do espiritismo nós temos ali pessoas que é do espiritismo que vem visitar porque uma das coisas que é muito importante é ele poder ser atendido na sua própria fé por mais que eles tenham uma total abertura porque eles estão necessitados independente se é padre se é pastor eles estão abertos que bom porque ali a gente não está fazendo um sincretismo religioso ou seja eu estou aqui eu vou puxar para mim igreja não quando eu visito uma pessoa que é evangélica de maneira alguma eu vou chamar ele para mim eu vou falar olha qual que é a tua igreja você está indo você tem um pastor que te acompanha é muito importante nesse momento então é poder através da religiosidade dele respeitar exatamente mas assim é muito válido você percebe que tem um valor muito bom quando vem o representante da igreja dele por quê? porque aí ele se sente acolhido e acolhido porque é onde ele vai sempre onde ele busca a sua fé então quando ele tem ali o seu representante ele me entende ele vai conseguir compreender o que eu estou sentindo não que a outra pessoa não mas é aquilo onde eu congrego é onde eu acredito então isso faz toda a diferença na sua aceitação e trazendo esse lado mais positivo porque como o padre disse tem muitas coisas que acontecem diferentes dentro do hospital com essas famílias então eles vão desde uma negação não quero mais saber não quero mais saber da religião Deus está me punindo ou por que isso aconteceu comigo ou ao contrário isso aconteceu comigo para que eu possa melhorar como pessoa então vai a cada momento eles vão mudando você tem uma recidiva toda aquela esperança e aquela fé de uma cura ela cai ali e aí ela precisa ser retomada para que ele tenha um enfrentamento melhor então como que ele vai fazer isso como ele busca aí muitas vezes ele vai trazendo para a gente olha eu precisava muito falar com alguém porque minha fé está sendo abalada e eu gostaria de estar melhor e eu não estou conseguindo então a gente entende essa demanda e aí a gente vai procurando a pessoa que vai poder auxiliar o padre e aí a gente vai comunicando e é super importante essa comunicação sim porque o padre ele não está lá todos os dias como a equipe está de psicologia de enfermagem então essa conexão ela precisa acontecer e é mais um sinal de respeito ao paciente e uma coisa que chamou atenção e que a gente vê muito isso na prática é essa dualidade porque tem gente que se apega muito mas tem gente também que nega e o padre trouxe a questão dos benefícios dessa espiritualidade você que está ali na prática todos os dias qual o impacto que você vê Erika ou você tem alguma experiência para dividir com a gente quando tem essa negação ou quando isso fica abalado como que vocês conseguem conduzir o tratamento quando isso está muito abalado eu acho que é principalmente a gente compreender a fala da pessoa que está com você a gente não atende só a criança muitas vezes a família os irmãos que trazem o diferencial do hospital que o nosso atendimento é isso não é só o paciente ou a família o irmão também que não está em tratamento a gente pode estar acolhendo também e essa essa negação dessa família às vezes é mais no início ela chega com essa demanda de nossa por que Deus deixou acontecer isso comigo por que eu estou passando por isso eu estava tão bem eu vou à igreja sempre eu participo de tudo e isso aconteceu comigo e aí a gente vai trabalhando com essa pessoa que as coisas acontecem com a gente independente da nossa fé as coisas elas vão acontecendo tanto as boas quanto as ruins e uma doença agora a gente está tentando um tratamento o que você consegue compreender disso hoje sempre trazendo umas reflexões para que ela possa aos poucos começar a retomar porque é muito comum a gente se distanciar quando a gente está com dor é muito comum a gente se afastar porque a gente não consegue uma resposta a gente busca uma resposta eu quero uma resposta concreta por que e essa resposta não vai ter não vai ter uma afirmativa ou uma negativa vai ficar ali interrogando ela só que aos poucos durante o próprio tratamento ela vai encontrando mecanismos que vai suprindo as necessidades como a conversa com o médico uma esperança que é dada ali mesmo assim depois quando infelizmente a gente vai ter que lidar com o luto dessa criança e como que a gente vai conseguir trabalhar isso através do que essa pessoa nos traz o que essa mãe esse pai o que ela me traz como enfrentamento como que eu posso auxiliar nisso é sempre nesse sentido e é interessante assim eu falo assim eu acho o primeiro primeiro momento é o respeito a gente não a gente não pode forçar então às vezes eu escuto algumas coisas porque eles vêm com muita revolta mesmo e aí dentro do meu coração eu sei que Deus não está Deus perdoa e Deus vai perdoar porque isso que ela está falando é uma blasfêmia eu sei que e às vezes logo depois eles têm aquele momento de revolta passa um tempo já vem lá todo choroso arrependido porque eu briguei com Deus porque eu me revoltei e falo calma Deus te ama Deus sabe da dor do sofrimento que você está passando e eu acho que aí é o desespero mesmo o desespero faz a gente ter muitas ações respeitar esse momento entender eu acho que é o principal você entender porque cada pessoa tem uma forma de enfrentar através das suas vivências ela traz para o dia que ela está vivenciando então respeitar ouvir o que ela tem a dizer olha deixa ela falar e como que oscila né Erika porque eu falo assim a gente tem a possibilidade de acompanhar um paciente num tempo muito longo então oscila então de repente ele está lá apegado com Deus de repente ele está lá revoltado com Deus depois ele está lá apegado então tem uma uma oscilação e eu acho que igual ela falou do luto as fases do luto é muito presente nessa vinculação com o sagrado nessa vinculação com Deus então no momento ele está lá na negação né na revolta depois no outro momento ele já está na barganha eu vou fazer uma promessa e Deus vai 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 curar vai então assim oscila muito mas você me fez lembrar de um caso não é nem de criança mas é de adulto que eu fui visitar um quarto o pessoal da equipe passou primeiro ó padre visita só o leito 2 o leito 1 não visita porque ela foi muito grossa não quer ninguém eu falei tá bom né cheguei fui lá né oi né dona Maria fui visitar a dona Maria tudo bem com a senhora eu sou o padre né só que assim aí comecei a conversar e eu sabia que ela estava meio brava mas eu falei não posso negar como se ela não existisse eu falei olha sei lá como que ela chama já esqueci mas eu falava ó dona Benedita eu vou fazer uma oração pra dona Maria que a dona Maria pediu tem algum problema pra você não eu falei e a senhora quer que eu coloque o seu nome na oração também não precisa eu não quero eu não quero eu falei não tranquilo e aí eu fui lá comecei a oração eu faço tudo muito espontâneo né então dona Maria vamos pedir a Deus pela tua saúde pra que Deus te encha mais de paz eu sei o quanto é difícil mas eu fui falando tudo coisas que estavam referentes a outra eu sei que às vezes é difícil esse momento tal mas olha Deus está cuidando e aí Deus te ama muito e fui falando falando e peguei fui embora peguei virei lá pra dona Benedita pra dona Benedita tchau pra senhora fica com Deus não respondeu e na hora que eu fiz a oração ela ficou de costas né aí tem rotatividade deu dois dias a pessoa que estava no quarto pediu o padre e já não era mais a dona Maria sei lá a dona Sebastiana e aí eu voltei lá e eu novamente fui perguntar pra dona Benedita a dona Benedita falou assim não precisa mas já estava mais né não precisa mais tranquilo mais tranquilo mas levinho e aí tal passou mais um dia falaram padre a dona Benedita está pedindo a sua oração a família da dona Benedita está aí e ela quer que o senhor conheça eu falei uai como assim aí eu cheguei e aí eu sei que a gente pode fazer oração e aí ela depois teve um momento muito bonito de pedir desculpas até pelo jeito que ela tinha falado mas era a revolta a revolta é um tempo é um tempo né então são algumas experiências muito bonitas assim sabe e esse ir e vir né que o padre comentou principalmente na finitude ele também acontece durante o tratamento né então é importante o que o padre trouxe de nutrir isso né porque não é nada fácil né e e a equipe estando junto oferecendo isso ajuda a minimizar ajuda sim eu acho que o principal é a gente ouvir sem julgamento sem ter um julgamento sobre o que ela está dizendo a revolta e entender mesmo o momento que ela está vivenciando e que vai ter as oscilações ouvir essa pessoa e saber que ela pode ter na gente um continente não importa o que ela vai estar falando que não tem o julgamento ali né olha aqui você aqui você pode falar a gente pode te acolher é um ambiente seguro né é um ambiente seguro pra você né e o padre falando eu lembrei de um um caso que eu tive que acompanhar uma notícia de óbito pro irmão de seis anos e ele era muito apegado com o irmãozinho e a família muito preocupada né como que ai você me ajuda a conduzir como eu vou falar né e falo como a criança nos surpreende né e ele eu fui conversando com ele de uma maneira tranquila falei olha né você já conheceu o hospital você viu que seu irmão voltou pra cá como que ele estava em casa ele foi trazendo ele não estava brincando mais eu falei você sabe que ele estava doentinho né ele está aqui agora aí ele falou que sim aí o pai veio comigo e falou assim se ele não voltar pra casa aí ele olhou pra mim e falou assim se ele não voltar pra casa eu falei o que a gente pode fazer ele falou assim eu posso fazer uma oração pra ele olha só eu falei você quer fazer uma oração agora ele falou eu quero então vamos lá papai com ele e aí ele foi sabe então assim às vezes a família estava achando que ia ser tão difícil e ele não ele surpreende a gente eu tenho uma curiosidade se você me perguntar uma historinha pode porque ela me fez lembrar de uma história que foi assim foi muito bonita era uma era uma criança de cuidados paliativos e a mãe muito um sofrimento muito grande que a gente sabe de não aceitar de sofrer de chorar e aí aconteceu que um dia essa criança acordou e falou pra mãe mamãe tive um sonho com Deus e a mamãe falou assim filha o que você sonhou eu sonhei que Deus me levou num lugar tão bonito tão bonito que era num lugar eu sei que ela falou algumas características do lugar bonito e ela falou assim e Deus falou pra mim que eu vou pra esse lugar mas a senhora tem que deixar eu ir pra esse lugar porque se a senhora não deixar não tem como eu ir e essa mãe veio me procurar assim aos prantos chorando né e emocionada e e não aceitando mesmo não ela falou assim eu não posso eu preciso eu preciso da minha filha eu preciso eu não posso Deus não pode levar tal e falei calma e ali a gente já consegue perceber o quanto que a criança por menor que seja ela tava captando e aí o que que aconteceu essa criança ela foi evoluindo e foi só que ela não partia e assim e num sofrimento muito grande até o momento que um dia essa mãe pegou ela falou que foi lá na capela e falou senhor pode levar ela é tua não é minha né e naquele mesmo dia a criança partiu né então assim foi uma coisa que eu falo assim gente envolveu muito a criança né e o quanto que a criança tem muitos casos que eu vejo assim a criança ela é mais preparada do que as vezes os próprios pais essa era a minha curiosidade alguma criança já te perguntou como é o céu sim já e eu e uma das coisas que eu gosto de trabalhar tanto no adulto quanto no no com as crianças é sobre a questão da do céu porque eu falo assim é pra mim foi muito difícil quando eu vim pro hospital porque eu ainda tinha aquela fantasia que eu ia rezar pra todo mundo e todo mundo ia ser curado e quando a gente percebe que não né nós teremos ali uma quantidade de pessoas que serão curadas e uma quantidade de pessoas que partiriam e pra mim eu voltava pra casa muito triste às vezes até assim triste comigo triste com Deus me achando incapaz será que porque que nessa oração sabe aquele momento que às vezes teve um dia na oração veio no meu coração assim sabe Deus tem os planos dele Deus tem os planos dele e ali eu pude perceber que muitos estarão passarão por ali e eu não não vou ficar na oração pra cura eu só vou preparar pra partida e quando essas crianças perguntam sobre o céu eu falo que essa oportunidade de poder preparar pra partida de que morte não é o fim morte nada mais é do que uma um retorno para os braços de Deus e eu falo que hoje até as pessoas falam padre o senhor fala da morte de uma forma tão bonito que a gente tem vontade de morrer tem gente que brinca porque eu falo que falar do céu ter a certeza do céu nos tranquiliza o viver então eu trabalho muito com isso com as crianças com os adultos morte é passagem não é fim e quando eles perguntam quando eles conseguem trazer isso pra fora eu fico imaginando quanto tempo isso ficou na cabecinha deles eu passei com isso quando eu trabalhava na assistência uma criança muito angustiada com tudo isso e ela me perguntou na frente da mãe tia Debra quando eu morrer o meu cachorro e o meu avô vão estar lá no céu a mãe desestruturou e eu também não estava preparada pra essa resposta e eu disse claro eles vão estar lá te esperando é lá então tá bom e aquilo trouxe uma tranquilidade pra criança a mãe ficou me olhando tipo era isso que ela estava angustiada o tempo todo as duas não conversavam sobre isso e ela só queria saber se o cachorrinho e o avô estariam lá né existe uma dificuldade muito grande de falar da morte e o paciente muitas vezes ele quer falar ele quer e precisa ter alguém que fale quando ele consegue fazer isso é maravilhoso eu queria muito agradecer vocês por ter dividido aqui esse dia esse programa tão especial com esse tema tão delicado e esse foi nosso último episódio da nossa série meu filho tem câncer e agora durante o programa nós tivemos relatos que nos emocionaram nossos profissionais tiraram muitas dúvidas sobre o tratamento de câncer enquanto juvenil e também desmistificando muitos assuntos e hoje pra fecharmos com chave de ouro falamos de espiritualidade e fé eu quero muito agradecer os nossos convidados queria muito agradecer a vocês pelo apoio por estarem presente por cada um dos profissionais que estiveram aqui eu ressalto que todos os nossos episódios estão disponíveis no canal oficial do Hospital de Amor no YouTube e também nas principais plataformas de áudio compartilha esse programa com algum pai mãe, tutor profissionais enfim pacientes com qualquer um que possa se beneficiar com todas as nossas informações caso você tenha alguma dúvida sugestão ou fazer qualquer comentário os enviem nas redes sociais do Hospital de Amor eu sou Débora Rebolo e foi um prazer estar com vocês nesse programa especial tchau Hospital de Amor apresentou Podcast Meu Filho Tem Câncer e agora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto